Primeiramente, nós somos uma empresa especializada no desenvolvimento, na produção e na comercialização de produtos à base de micro-organismos, então temos produtos à base de fungos, vírus e bactérias. E hoje nós trouxemos aqui para demonstrar um pouco aos produtores, para todos os convidados que vieram, uma parte do nosso portfólio. Então, utilizamos desde os produtos para manejo de solo, ou seja, os nossos fundicidas, os nossos nematicidas e o nosso solubilizador de fósforo, pensando no manejo de doenças de nematóides, pensando um pouco na questão nutricional e também utilizamos alguns produtos de parte aérea, pensando no manejo principalmente das doenças e das pragas. Ok, nós estamos aqui no... como é que fala isso aqui? É um... É um plote. Um plote? Isso. Aqui, o que representa? De cá e aqui nós temos uma testemunha. Explica para nós aqui. A gente pode observar, né, do lado onde tem a testemunha, onde não foram utilizados os nossos produtos, então foi utilizada. Exatamente. Elisa, pega para nós aqui, dá para pegar? Dá. Tá bom. Mostra aqui, Elisa, vai mostrar. Sim. E de cá? E de cá é onde a gente utilizou os produtos da nossa linha, né? Então, aqui foi o manejo que era utilizado normalmente na fazenda e aqui a gente adicionou os nossos produtos. E aqui é exatamente onde dá para ver, né, a diferença nítida da questão do desenvolvimento dessa área, para o desenvolvimento daquela área, adicionando os nossos produtos. Você está falando de produtos? Fala um produto que é carro-chefe de vocês aqui. Fala o nome de um produto. É um dos produtos que é carro-chefe da nossa empresa, é o nosso solubilizador de fósforo, que é o BiomaFos. É um produto, como o próprio nome, né, já disse, é um produto especializado na questão da solubilização de fósforo. Então, ele vai ajudar o produtor a aproveitar melhor os adubos, né, a base de fosfato. Então, ele vai solubilizar o fosfato que está retido no solo, seja de cultivos passados, quanto vai ajudar o produtor a aproveitar melhor aquele adubo que é colocado no momento, a base de fosfato. Falando assim com o leigo, quer dizer que esse produto, o senhor vai ajudar o produtor a economizar em adubação, é isso? Em alguns aspectos, sim, né? Ele, na verdade, a gente não fala em questão de economia, mas a gente fala de um melhor aproveitamento. E quando a gente tem um melhor aproveitamento, a gente vai elevar a produtividade. E quando eu levo a produtividade, isso retorna para o gosto do produtor e, querendo ou não, vai ter aí um incremento maior de produtividade. Beleza. Lara, fala para nós aqui, a sua empresa, ela está onde e como que o produtor rural, ou aquele nosso amigo que está assistindo, entre em contato com vocês? Isso. A Simbiose é uma empresa brasileira, né, a nossa matriz, a nossa fábrica fica localizada no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Cruz Alta. E também temos uma outra planta industrial, que é a planta da Bioma, que fica localizada no Paraná. Nós temos uma equipe comercial, uma equipe de campo em todo o território brasileiro, em todo o território nacional. E dentro de cada cidade, dentro de cada região, nós contamos aí com o apoio dos nossos canais, né, distribuição, os nossos parceiros. Então, toda cidade, né, toda cidade agrícola, a gente tem os nossos canais que comercializam os nossos produtos. E também temos o nosso time de campo disponível aí para estar tirando qualquer dúvida, para estar indo até a fazenda do produtor, né, e indicando quais são os melhores manejos que eles vão mostrar. Aqui na região tem alguém? Aqui na região temos, temos a agroquina, temos também o pessoal que vai diretamente para o produtor, né, faz essa vinda direta, isso, exatamente. Beleza. Lara, tem alguma consideração final que você queira falar? Bom, é sempre gratificante, né, estar em dia de campo exatamente para mostrar para o produtor um pouco na prática, né, do nosso portfólio, é um evento que deu bastante presença, então agradecer à equipe, né, da Agrodinâmica e colocar aí toda a nossa empresa à disposição dos produtores, né, principalmente dos produtores rurais para ter uma melhor produtividade em todos os anos, utilizando os produtos do nosso portfólio. Valeu pessoal, um abraço a todos vocês, valeu, fui!